Mas eu já estou acostumado com isso, não é a primeira vez que eu trabalho com política. Para mim, candidatar foi a primeira vez, mas eu já faço campanha, eu fiz campanha para o Distrito, eu fiz campanha para o Gigante, eu fiz campanha para o Domingo Sábado, eu fiz campanha para o Distrito de novo, eu fiz campanha para o Galileu, eu fiz campanha para essa galera toda aí. Agora o negócio é o seguinte, eu fui a primeira vez que eu candidatei e eu achei que devido ao conhecimento que a gente tem na cidade, o programa, essa coisa toda, eu deveria ter pelo menos uma meia dúzia a mais, não teve, tudo bem.